Tá na linha ainda, Barça? Tá na linha ainda, Barça? Vamos aí, vamos aí, vamos aí! Vamos indo, vamos indo! Vai! Vai! Sai! Sai, sai! Sai, Barça! Eu vou catar, mano, eu vou catar! Sai, moleque! Ô, moleque, sai embora! Olha o cavalo! Olha o cavalo! Ah, enroscou! Ah, enroscou! Oi! Oi! Vai ter chepa, eu os digo! Lógico que vai! Igual o chepão, lá chega a varna de pescar! Tira uma fatia! Manda um salve pro chepão aí! Salve, chepão! Salve! Diamante Viva! Uh! Dá um grito pro chepão! Uh! Vai lá, vila, embora! Vai lá, vila, embora! Correndo! Vou correr atrás, mano! Vem, vem, vem! Aqui, aqui, ó! Aqui, ó! Olha lá, ó! Olha lá, galera, ó! Sai, sai, moleque! Sai! Entende o cachorro! É, não é cachorro! Olha lá, a verdinha, lá, ó! Cadê ela? Peguei já, rapaz! Olha lá! Vamos tirar foto aqui quem pegou o Will! De quem que é? Olha lá, quando ela parou! Olha lá, ó! Vai fatiar! Vai fatiar! Vai fatiar! Olha lá, vai fatiar! Nós tudo aqui esperando pra cá, tá? Pera aí, pera aí! Vamos pegar, vai fatiar! Vai, vamos começar a gritar! Fatia! 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 Cortou a parou as duas, cara! Nossa, mano! Vida da mãe, velho! Cortou a parou as duas! Vai, vai, vai! Entrou! Corta ele! É nóis! Quase que nóis, velho! Vamos lá! Vamos lá! Caiu! Outra! Ô, deixa! Deixa que eu pego! Sai! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai, sai, sai! Sai fora! Sai fora, mano! Nossa, mano! Aqui, rapaziada! O João pegou! Oi! Eu vou lá chamar meus primos! Vai lá chamar seus primos lá! Vambora! Vamos aí, parceira! Ô, jogador de Santos! Chega aí! Ó, os caras escutando o som! Vem cá, vem cá! Mostra, mano, a música! Aumenta! Aumenta, rapaziada! Olha quem mostrou a música tocando, mano! Aumenta esse som aí! Aumenta lá! Aumenta aí, rapi! Aumenta aí! Aumenta aí! Aumenta aí! Coutinho, Gabriel e Neymar! Aumenta! 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 Uuuuuh! É nóis! Vamos, Brasil! Essa taça é nossa! 2018! Marcando história! Felipe Coutinho, esse é ligeiro! Cortado pro lado, virou artilheiro! Vamos, Brasil! Essa taça é nossa! 2018! Marcando história! Sou brasileiro! 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 É o time representando uma nação É o povo unido, é um só coração Vamos Brasil, rumo ao EXA 2022 É o Bruce 50 Vou pegar isso aqui, Digo Com o filho do Digo Vocês três? Quantos? Digo do relo Valeu, meu irmão, só de mim É nóis, vamos andar aqui O que durou? Roubar sua baixa Roubaram? Nossa, nossa Fido Digo 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 Nasco também O, o, o Pera aí rapidinho Ô parceiro Ô parceiro Ô Rapi Fui R$1 ainda, mano Nossa, Dadeu, seu pai te bateu Dadeu, seu pai te bateu Valeu Seu pai te bateu por quê? Roubaram sua bicicleta? Ó, quer achar a bicicleta dele, ó Derruba a bicicleta dele Você acha que Deus te agrada você roubar a bicicleta? Se você tiver assistindo esse vídeo Pô, coloca a mão na consciência, mano O pai do cara trabalhador Trabalha 30 dias pra dar uma bicicleta pro menino Você vai lá e rouba Você acha da hora isso? Você tá fortalecendo a quebrada? Eu não sou o mais certo não, mas isso aí também não acerto Qual que era a sua bicicleta? O outro dá uma bicicleta Pode pegar aquela lá, ó Galera, agora vai começar os relo Presta atenção É eu Digo do relo Grava aí, molecão A minha raia do Chork Grava lá, hein Dá o zoom lá Tá dando, deu o zoom? Deu o zoom? Bota o zoom, bota o zoom aqui, ó Pabaiuca, goleia Boa parar Grava lá, dá o zoom lá, Ed Olha lá o outro, ó Tá bruto, tá bruto Na mão aqui, ó Tá bom, não? Vamo lá, Ed Dá uma acessora, acessora ele Lá na moeta, ó Vamo lá, cadê? 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 Vamo ali Bruto, aberto Vamos pegar aquela vermelha, ó Vamo ali, cadê? Ó,ili, cadê? Pego ali, cadê? Pego ali, cadê? Ah, cadê? Ó, GIVELE Tocque a raia aí Sai fora daí, ó Pra ca here Pra ca aí Vamo D Brava? Pra mano? Bravo Travo aquela travaille O que é que é essa na mão vóerto o zoom? Aqui e pau ainda aqui! Sai dai eu! Sai dai eu moleque! O que é que ele vai quitar aqui? O que é que ele vai quitar? Foi lá antes, vamos lá! Vem para a equipe que é progresso! Vem para a equipe que é progresso! Olha o pote! Já foi! Foi que nem uma posta! Olha quem é dentro da mão! Aqui na mão! Bota os um led! 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 Estou usando o Strader! Obrigado! Bota os um led! Mandar os um led! A gente não está ligado! Tem um pedido de peixe? Tem um pedido de peixe na mão? Sai dali! Sai daí, ô, sim! Já foi! Tá vendo? Eu digo, a cara doas atrás! Dá uma ligada! Aqui na mão! Ô meu! Estourou! Estourou, estourou! Estourou, estourou! Aumenta essa música aí, irmão! Olha a música que tá tocando, chega aí! Aumenta essa música aí, irmão! 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 Vamos aí, vamos aí, guerreiro! Marceiro, qual que é o seu nome? É Will! Aí, galera! Will também aqui de Novo Horizonte! Deus abençoe, guerreiro! É nóis! Jesus é o caminho! Tamo junto! Bate morra não aqui! Morra não, morra não! Não é bom isso aqui, ó! Igual do Toguro! É nóis! É nóis! Já vai na caminhada aí que lá vai! Ô, cadê? Ô! Ô, Toguro! Se você estiver assistindo isso aqui, não precisa compartilhar no Instagram, não precisa fazer nada! Só de você ver, tá assistindo! Já é algo... Amém! Ó! Seu fã aqui, não é demagogia, com democracia! E aí? Qual que é o seu nome, parceiro? É o Will, mano! Will? E você assistiu o Toguro desde quando? Todos os dias eu assisto o seu canal! Todos os dias eu sou seu fã, mano! Um dia eu vou conhecer você! Toguro! Toguro! Tiago Toguro! Tiago Toguro! Togodigo! Você assistiu mesmo! Você assistiu mesmo! É nóis! Fala um vídeo dele que você assiste aí! Fala os... Fala, Valer! Um que você lembra! O único que eu lembro é o dia que ele foi preso lá nos gringos! Ai, Toguro! Eu achei! Eles conversaram com o policial! Valeu! É nóis! Tchau! E aí, Moisés! Oi, cachorrinha! Tudo bem? Tchau! Oi! Tá brincando? Falou que não é, vai cagar! Vou cortar do vídeo então! É sim? Ah, então toca aí! É nóis que tá! Vamos embora! Bora! Tchau galera! Agora vai começar hein! Um abraço! Tchau! Obrigado! Vamos lá galera! Vambora! Vamos agora! Tira aí! Tira aí! Tira aí! E aí! Pô mano... Pô! Pô! Eu acho que ele sabia ficar parado! Obrigado.